João Vitor, mas você não pode deixar de comentar sobre os 10 anos que o The Walking Dead vai durar Como que você não comenta sobre isso? Pera aí que eu tô arrumando aqui... Aí Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado a gente faz agora tudo bom com você que tá assistindo Eu tô muito bem, tamo de volta aí pra mais um vídeo pra vocês E eu queria pedir já que você clicasse ali no like Que vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo, não custa nada você clicar Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo pro postado, aqui é vídeo quase todo dia E é o seguinte, saiu uma notícia aí, vamos dizer, que a maior parte dos inscritos e das pessoas que acompanham coisas de The Walking Dead já devem saber Mas eu me senti na necessidade de comentar sobre isso, o que que isso pode acarretar e qual que é a minha opinião Porque eu sempre dou minha opinião aqui, e sobre um assunto desse que eu não podia deixar de dar minha opinião, um negócio tão importante É o seguinte, você já deve saber, mas se por acaso você mora em alguma caverna aí, não sabe, eu vou contar pra você Essa notícia veio de uma declaração simplesmente nada mais nada menos do que do CEO da MC Sim, o cara que manda no negócio tudo fez a seguinte declaração Foi basicamente isso que ele falou em uma conferência lá No caso, muita gente foi uma loucura positiva e negativamente com essa notícia Positivamente porque tem uns fãs fervorosos aí de The Walking Dead que colocam a duração da série acima de tudo Por conta deles, The Walking Dead dura a vida inteira E na minha opinião, na minha opinião, não tem que ser assim Agora negativamente pras pessoas que já estão desejando o fim da série Principalmente por causa da morte de muitos personagens Agora pra aqueles que já deixaram de assistir por causa da morte de um personagem Ou vai deixar de assistir por causa da morte do Rick Esses aí já não contam mesmo porque já vai deixar de assistir Então The Walking Dead pode durar 100 anos que não vai ter nada a ver Mas eu tô fazendo esse vídeo justamente pra poder falar também minha opinião aqui Porque na minha sincera opinião eu tenho um pouco de receio desse tipo de declaração Receio por quê? Primeiro, esse tipo de declaração implica que eles vão fazer a série durar 10 anos ou mais Não é só 10 anos, 10 anos pra mais E se a gente for pensar uma série como The Walking Dead durar 10 anos pra mais Eles vão ter que criar novos personagens E uma forma de alguém a peso do Rick assumir a série Pra poder levar ela até esse ponto que eles estão querendo chegar E a segunda coisa é que isso não é fácil Isso realmente é bem difícil Principalmente no caso do próprio The Walking Dead Ou seja, o que eles basicamente vão fazer é insistir Primeiramente, Rick e Grimes saindo Sem nenhuma perspectiva até então de voltar A gente vai ter que ter novos protagonistas E eu acho que The Walking Dead vai se basear naquele protagonismo de vários personagens Ou seja, não vai ter só um, vão ser vários Como algumas séries aí são E pra que os fãs e o povo que assiste continue gostando E entenda isso, eles vão ter que insistir Então você concorda comigo que isso deixa claro Que eles estão querendo pregar que The Walking Dead não é só a história do Rick Porque se eles estão tirando o Rick pra contar outras histórias Tudo bem que a saída do Rick pode não ser muito bem decisão da MC Do próprio ator Mas se eles estão tirando o Rick pra poder contar outras histórias Eles estão assumindo que The Walking Dead não é só sobre o Rick Então por conta disso a gente pode concluir que mais pra frente Por conta desses novos protagonistas que eles vão colocar Eles podem mudar de novo Assim como eles estão mudando agora Isso se o Rick não voltar na próxima temporada Ou depois de algumas temporadas O que aí já vai ser triunfante Depois eu explico isso Mas se o Rick não tiver a perspectiva de voltar A tendência é que The Walking Dead mude o protagonismo E tem a tendência a mudar o protagonismo de novo Porque se tem 10 anos aí Eu acho que eles não vão querer manter o mesmo protagonismo Sendo que o do Rick eles já não estão mantendo nem por 10 anos Agora que tá dando 8 anos de The Walking Dead E o Rick já tá saindo É basicamente uma linha de raciocínio e pensamento Não significa que vai acontecer isso, né? O meu medo nisso tá no fato de que isso pode provocar uma coisa com toda certeza do mundo Por mais que eles façam os fãs engolirem esses novos protagonistas Eles podem em algum momento com certeza Não fazer com que os fãs engolam o protagonista Podem fazer com que os fãs odeiem Criar um hate violento Como isso pode acontecer agora? E se os fãs não estão engolindo o protagonismo Não estão gostando Criaram um hate A série vai passar a deixar de ser assistida Como já tá sendo Mas vai passar a deixar de ser assistida em massa A série só não passou a deixar de ser assistida em massa nesse momento Tipo, perdeu metade da audiência no início Mas ainda tem a outra metade Por conta dos fatores que ainda atraem Que são o carisma mesmo que pouco de alguns personagens As próprias mortes Novidades como agora O fato deles seguirem os quadrinhos mesmo que de formas diferentes Então The Walking Dead mesmo perdendo audiência Ainda tá aceitável Porque ainda tem uma audiência gigante Mas em momentos de audiência caindo Desânimo Não é um momento assim que eu acho muito necessário de você declarar isso Entendeu? Assim, vamos pensar A maior parte das pessoas que são fãs Ou que eram fãs de The Walking Dead Mas ainda acompanham por ignorância Que é que a série acabe E você falar que a série não só vai acabar nessa temporada Como vai durar até a temporada 20 Aí fica, né, tenso Mas não tem só ponto negativo Claro que não tem só ponto negativo Tem ponto positivo pra quem assiste Tem ponto positivo pra quem é muito fã E tem ponto positivo principalmente pra produtora Que é a MC Pra quem assiste e pra quem é muito fã Tem ponto positivo porque é entretenimento E entretenimento é um negócio que quanto mais ele vem Mais ele vicia Então existem muitas pessoas Eu acho isso errado Mas ao mesmo tempo é necessário Que são literalmente cabeças duras Não tô criticando essas pessoas Toda série é composta disso O que eu tô falando é que tem pessoas que Independente da cagada que eles fizerem no The Walking Dead Do personagem que eles colocarem lá Do tempo que for durar Eles vão continuar amando de coração E idolatrando The Walking Dead Qualquer problema que tiver Ele vai contestar e vai cagar pros hate E eu não tô falando de pouca gente Existe muita Uma grande gigantesca parcela dos fãs Que é assim E é isso que vai manter o The Walking Dead vivo Se ele durar esses 10 anos Agora vamos falar de mim Que é importante Eu sou muito fã Eu comecei quase do comecinho lá E eu tô até hoje E eu quero saber como é que vai ser o fim disso Não importa o que aconteça Enquanto eu tiver condições de assistir Financeira, visual, de saúde Ou qualquer outra coisa Eu vou assistir The Walking Dead até o final Mas eu concordo com The Walking Dead durar 10 anos a mais? Não concordo Pelo simples fato de que nesse meio termo A série pode ser cancelada obrigatoriamente A série cair totalmente E ser destruída E perder o legado que ela tinha O que vai ser extremamente triste Eu tenho certeza que qualquer pessoa Que esteja odiando Que um dia foi fã Não quer isso pro The Walking Dead Acabaram me atrapalhando aqui Mas vamos voltar Basicamente onde eu quero chegar É que isso não pode acontecer com The Walking Dead Eu não vejo a possibilidade De acontecer em 10 temporadas aí 10 anos pra mais E ficar tudo tranquilo A série não acabar um desastre Ah, João Vitor, você concorda então? Você fala que é fã Mas é desses que acha que a série tem que acabar agora Não, assim como eu não sou a favor da série durar 10 ou mais de 10 anos Eu também não sou a favor da série acabar agora Eu não tenho uma opinião de quantos anos exatos tem que ter Eu acho que se The Walking Dead terminasse a segunda temporada Não for uma coisa espetacular, né? Que tá precisando E a audiência continuar diminuindo A décima temporada tem que ser a última E ainda vai ser carregada pra poder terminar Porque se eles não estão conseguindo fazer o negócio agora Que ainda tem aquela mínima chance de salvar Depois que eles não vão fazer E assim, da mesma forma que se a MC vier no final do ano e declarar que essa nona É a última temporada de The Walking Dead E que esse cara nessa declaração tava dizendo que o mundo de The Walking Dead Vai continuar pelos próximos 10 anos em spin-offs Ou seja, a série mesmo vai acabar agora Eu vou ficar triste como todo fã Mas eu não vou achar ruim Eu não vou achar que eles estão tomando a pior decisão do mundo Eu simplesmente vou aceitar tranquilamente E essa é a minha opinião Você pode ter uma opinião diferente Tudo bem, é normal Coloca aí sua opinião nos comentários Que eu gosto muito de saber a opinião de vocês Eu quero saber sempre E eu queria pedir que você clicasse no like Que vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo Não custa nada você clicar Se inscreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo que for postado aqui Aqui é vídeo quase todo dia, né? Tamo rumo a 100k Vamos continuar nisso aí Segue nas redes sociais pra atualizações Todas estão aí embaixo na descrição E é isso aí Um abraço Fui! Tchau